Olá pessoal, meu nome é Alex, faço parte comercial hoje da empresa Taimudas. Primeiro hoje está aqui na região de Veritiba, Mirim. E aqui nessa ala nova, pessoal, a gente usamos uma tela da Agrinet, onde é uma tela um pouco mais aberta, vocês percebem aqui uma tela um pouquinho mais aberta. O que a gente sentiu a diferença? A diferença é que no verão ela ventila bem mais, então ajuda bastante na parte das mudas, como a gente tem um pé direito alto, então a ventilação no viveiro ficou ótima. Além dela ventilar bastante a muda, a gente não teve problema com bactérias, nenhum tipo de doença, e não qualquer doença. Legenda Adriana Zanotto